Música Perdeu que abraça a atenção na aula Pega boné O jogo do boné foi a gente que inventou Os meninos sempre estão provocando a gente Eles abusam bastante da paciência da gente A gente pensou assim, vamos brincar da brincadeira as meninas Tomar os bonés dos piados E assim as meninas fazem um plano Uma vai por lá, outra vai por cá e assim vai Os piados que não estão de boné ajudam também Os meninos tem que correr da gente Eles não podem deixar a gente pegar o boné deles Se a gente pegar o boné deles Eles tem que tentar pegar da gente Ele leva pra prisão Aí a gente pega os outros Daí eles ficam lá A gente dá bronca neles pra eles não saírem Eles tem que correr Eles não podem ficar parados esperando A gente corre, a gente grita, a gente brinca Assim, eles respeitam bastante a gente E a gente como colega também respeita eles É brincadeira assim, sabe É um respeitando o outro Às vezes dá uma confusão Mas já resolvemos Outrem Americans Outrem 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 Obrigado.